Fala aí galera, hoje trazendo pra vocês mais um jogo de terror no canal, desta vez gente, é o Cursed School Milena Re, um jogo de terror para fãs de Silent Hill Death Park Granny, no qual a gente é Sol, um homem que tem que ir em uma escola porque a Jenny liga pra gente, pra gente salvar ela, beleza? Então, é um jogo que parece que tá bem interessante, ele tem dois finais principais e dois secretos, no total quatro, a gente tem que descobrir os seguidos da história, sem mais delongas, vamos lá, o jogo só tem inglês, eu já mexi nos gráficos aqui, tá tudo no máximo, vou dar aqui um new game pra vocês, tá? Barulho de chá, né? Aquela chaleira, aquele... aquele bagulhozinho de chá. O jogo parece interessante, ele tá em acesso antecipado, vamos lá. Começou, vamos lá. Realmente tô cansado, eu preciso tomar um pouco de chá, mas minha cabeça não deu pra ler, vou legendar pra vocês. Já tem um telefone aqui, a porta aqui tá aberta, ó, o chá tá pronto. Tomar um chazinho. Tarde da noite? Acho que já é meia-noite já. Ele tá ligando pra mim. Alô? Pai, me ajude. Jenny? Você está viva, você sumiu por dez anos, onde você está agora? Eu estou na escola, eu estou me escondendo, é... Não, eu estava me mantendo capturado aqui, por favor, venha me buscar. Mas que tipo de pessoa faria isso... Caralho, não dá pra ler, eu estou indo agora. Eu vou legendar pra vocês na edição. Passa muito rápido. Espere, Jenny, Jenny, droga. Ok. Ok. Ok, o jogo tá meio bugado, gente. Eu paguei pra tirar os anúncios aqui, tá? Ó, o jogo é bonito, hein? Realmente ele lembra Death Park. A gente viu com um taco de Baseball Bat. O Death Park, ele lembra Silent Hill, né? Porque ele tem neblina. Bora lá. Trancado? O que é isso? Não, já estava aberto por aqui. Deve ser tipo... Uma aparição da minha filha, né? Fala, minha nobre. Tudo negócio aqui. Você quer salvar? Sim. Ah, o jogo salva. Ok. O que é isso? Entro na escola. Assassinato horrível na escola. Aconteceu um assassinato na escola. Um estudante chamado Milena foi encontrada morta. Então minha filha morreu. Só que do nada, ela ligou pra mim. Entendi. Porão. Mano, é só quebrar o porão. Eu preciso achar uma chave. Tá ligado? Era só quebrar... Ó, quebrar o cadeado. Acho que eu falei porão, sei lá. Era só quebrar, na lógica. Eu vim com arma? Não, não vim não. Mas tem uma opção ali. Tá bem bonito o jogo, hein, pessoal? Eu paguei pra tirar os anúncios, tá? Pra ficar tranquilo. Pô, jogar com anúncio em cima é ridículo. Um, sete, dois. Ah. Vermelho. A primeira é vermelha. Tá. Quatro. Não. Eu não entendi essa senha, mano. Tamo junto. Ok. Ok. O jogo parece que tá bem top, galera. Oh. Entramos na escola, hein. Deixa eu aumentar um pouco a ciência aqui. Tá no três. Deixa eu no cinco. Não ficou muito alto. Deixa eu no quatro. Não ficou muito alto. Aliás, vou diminuir. Vou tá no dois mesmo. Tava no dois já. Nossa, o gráfico tá no LOL. Vou deixar no HIG aqui. É que eu fechei o jogo e abri de novo. Beleza. Aí, ó. Só o comecinho tava LOL. Beleza. Tá fechado. Vou deixar no três, mano. Melhor. Pronto. A escola tá abandonada, obviamente, né? Cara, tem muita coisa pra explorar. Primeiro, vamos ver tudo aqui embaixo. Depois a gente sobe, tá? Bloco B. Que jogo daorinha, mano. Tá, a gente tem que achar uma senha pra cá. Sem essa que eu não sei qual é. Né? Tá fechado. Temos alguns armários aqui. Ok. Seis balas de revólver. Cadê o revólver? Mano, o que vocês fariam? Eu chamava a polícia. Por que eu tenho que ir sozinho? Sala do zelador, tá ligado? Trancada. Tipo, é... Ai. Filha. Caramba. Lembra realmente se ela enterrou dois isso aqui. Precisando achar arma. Pelo menos ele veio de taco, né? Ele veio só com câmera, sei lá. Eu chamava a polícia, mano. E se eu fosse, eu ia... Porra, armado. Com a galera da polícia. Esse caralho. Não tem sentido ir sozinho. A não ser que fosse tipo assim. O cara ligasse. Não, você tem que vir sozinho. Porque senão, não sei o que. Mas não. Só a menina liga e foda-se. Tá ligado? Mano, arromba essa porta. Tá ligado? Eu não vou subir as escadas agora, tá? Eu vou primeiro... Caralho. Primeiro eu vou explorar aqui embaixo. Ou... Ou... A porta... A porta ali abriu e fechou. Não abre. Sala de geografia. Vou ter que... Ai, caraca. Vou ter que subir daqui a pouco lá, né? Gente, o jogo tá em excesso antecipado, tá? Por isso que ele tá meio bugado. Ah, mano. O banheiro em jogo de terror sempre dá merda, cara. Olha o susto. Por que que tem um pneu? Aí, a chave da sala do zelador. Mano, tem um pneu no banheiro, cara. Eu só acho munição. Arma que é bom ou não? Eu só acho mun... Por que que apagou a luz aqui? Ah, tá. Eu tenho uma lanterna automática. Como é que eu equipo? Ah, aqui é a sala de geografia. Desgraça. Vamos aí. Aqui é a sala do zelador. Tá, ele abre automaticamente. Gostei. Tem como fechar a porta? Puta que paga. Nossa, eu tô com muita munição. O jogo não tem dificuldade, tá, pessoal? Sala da... Chave da sala de geografia. Me dá uma arminha aí, filha da puta. O que que é isso? Uma fita? Aconteceu... Com o nome daquela garota. Mãe. A escola descobriu que o nome da menina encontrada morta era Milena. A diretora da escola é a principal suspeita. Caralho. Ok. Aí. Achei. Eu tenho muita munição. Tá. Por enquanto, eu vou ficar com o meu bastão. Ok. Aqui a gente salva o jogo. Tá. Salvei. Paguei, tá, galera, os anúncios. Eu gosto de jogar direitinho os bagulhos. Vamos lá. Eu tô com a chave da... Tá salvo, tá de boa. A sala... De geografia, meu nobre. Sala de geografia. E lá deve ter chave também, né? O jogo tem uma lorezinha de fundo. Bem top, tá, galera? Eu falei, mano, esse jogo... Parece que tá bem top. Esses lags... É que o game tá em acesso antecipado, tá? Tô jogando com gráfico. No máximo. Vamos lá. Finalmente um joguinho caprichado. Tá, gente? Ok. A fita, ó. Olá, amigos. Bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou estar entrando em uma escola que dizem que é amaldiçoada. 22 do 8... 8 a 22 do 8 de 2012. Estudamos nessa escola antes. Nos expulsaram dessa escola. E vamos entrar nela de novo pra vocês verem. Vamos lá. Amigos. Ok. Tá, você tá mostrando... Nossa, você lembra Resident Evil 7? O Clancy, né? A gente... Ó, isso aqui é antes, tá, gente? A gente tá entrando nessa escola. O jogo deve se passar em 2024. Ou 2022. Aí, isso aqui são vários anos atrás, né? 2012. A gente vai pegar aqui, que aqui... Por que que aqui é aberto nessa escola? Né? Ok. James Burstown High School. Caraca, tá aberta a escola, né? Escola abandonada. O máximo que tu vai encontrar lá é um mendigo e um drogado. Ou vazia, né? Olha os caras transando, né? Galera que transa em lugar tudo fodido. Me siga, irmão. Bro. Caraca, eu tô gostando do jogo, hein, gente? Finalmente um joguinho caprichado, né? Lembra da professora... Typhon? Ela sempre, não sei o que, nesse corredor. Cara, as legendas passam muito rápidas, irmão. Tá ligado? Eu acho que estou vendo alguma coisa ali dentro. Onde? De qualquer maneira... Caralho, é muito rápido que passa, cara. Eles não tiraram a interação do meu personagem principal, né? O Sol. A chave do porão está aqui dentro. E tá onde? Perdi ele de vista. Fui entrar ali e perdi de vista. Ó, o pneu continua aqui. Cara, eu perdi ele de vista, rapaziada. Esqueci até o nome dele. Cadê tu, meu Nóbrega? Ele tá ali. Eu acho que ele quer subir, né? Porque... Eu não subi ainda como meu personagem principal, né? Tem que achar um cartão. Ok. Fala, meu Nóbrega. Ah, ele quer entrar na sala do zelador, ó. Não tem nem sentido, né? Tá as chaves tudo aqui ainda do nada assim. A polícia não interditou o lugar. Vamos checar o bloco B. Em seguida, vamos pro porão. Ok. Bloco B? Bloco B deve estar aberto, então. Tá, isso aqui o jogo tá ensinando... Mostrando antes. 8, 9, 4, a senha. Ah, rapaz. Agora a gente já sabe assim. 8, 9, 4. Do bloco B, ó. Vamos aí. 8, 9, 4. Será que a gente tem que encontrar mais fitas? Eu fiquei curioso porque o jogo tem 4 finais, né? Eu não devo fazer todos não, tá, pessoal? Nem sei como faz. Mas vamos lá. Realmente o jogo tá lembrando a Resident 7. Eles não citaram lá. Mas tem uma parte lá que... Você volta no passado, cara. Resident 7 é um jogo muito absurdo. É muito assustador, mano. Muito bom. Ops! A porta do lugar de basquete tá trancada. Tô voltando, né? Senhoras e mulheres primeiro, né? Tá. Tava jogando tanta porquêira que quando sai um jogo legalzinho assim a gente se surpreende, né? Sumiu, ó. O que que é esse som? O câmera me falou. Cal? Você tá ouvindo esse som? Cal, você tá aí? Ele vai olhar pra trás e vai ter um bicho. Mas o que é... Caralho, what the heck? Corre, meu nobre. Trancado. Caralho, o bicho apareceu ali. Morri? Eu acho que isso é pra acontecer, não tinha lugar pra ir. Ah, igual Resident Evil 7. O jogo pegou referência de vários joguinhos, né? E bom, gente, eu tô aparecendo aqui uns dois dias, ou dois... Ah, é dois dias depois de gravar essa gameplay aqui. Porque meu gravador parou e eu tentei gravar com vários gravadores. Nenhum funciona. A não ser que eu pegasse uma câmera e gravasse eu jogando com o celular. Mas ia ficar muito feio, né? Uma câmera filmando a minha mão, entendeu? Pra gameplay grande fica feio. Isso é legal pra teste de celular, videozinho mais curto e tal. Então, eu joguei bastante. No momento que eu tô postando esse vídeo, eu joguei muito. Quase fechei, só não consegui descobrir um puzzle lá. Mas o jogo é muito bom. Então, pra não perder o tempo, né? Que esse vídeo aqui eu tava até decidindo se ia postar ou não. Como eu gostei do jogo, até paguei pelos anúncios. De qualquer jeito eu joguei em off, né? Até paguei pra tirar os anúncios. Então, eu vou tá postando essa gameplay pra vocês bem curta. Tem um monte de coisa que acontece, né? Mas vou deixar pra vocês aí só esse iniciozinho, tá bom? A gente faz o que dá, né? Então, é isso aí, galera. Felizmente tive esses problemas das gravações, que são bem aleatórios. Até a próxima e valeu!